Sejam todos bem-vindos ao canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você estar assistindo esse vídeo. Gente, hoje eu vou trazer mais de 100 espécies de plantas que eu cultivo aqui no Jardim da Varanda. E se você gostar desse vídeo, eu peço que você deixa aí o seu joinha e o seu comentário dizendo o que você achou, para me trazer mais vídeos para vocês. Olha, eu vou começar com esse jardim vertical. Eu fiz dois, né? Esse com plantas verdes e fiz o outro com plantas coloridas. Eu vou voltar depois lá e mostrar para vocês melhor o que foi que eu fiz lá, tá? Esse jardim aqui, ele tem um pouco mais de três meses. As plantas já estão bem desenvolvidas, né? Depois, em outro vídeo, eu vou fazer aqui, eu vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz para essas plantas desenvolverem rápido e ficar bem viçosas, verdinhas, bem verdinhas, saudáveis, em tão pouco tempo e eu fazendo só uma régua por semana. Nesse vídeo, não dá para explicar tudo. Olha só o beija-flor, gente, visitando aqui as epícias, né? Esses beija-flor, eles vêm muito aqui, não só aqui, como no jardim lá de trás. Eles são vários, né? Eles são muitos. Eles sempre estão por aqui. Então, gente, olha, essas plantas, elas ficam na sombra, somente na claridade. E eu vou falar uma coisa para vocês, que as plantas, elas não servem só para decorar e ficarem bonitas no espaço, né? Você, qualquer espaço, você pode ornamentar com as plantas, né? Vai depender de você cuidar dela e deixá-la bem saudável e bem bonitas, que é para elas decorarem aí a sua casa, qualquer ambiente de sua casa. Mas, além da função delas serem essas, de ficarem assim, decorando, elas também podem nos livrar de uma depressão, nos curar, na verdade, né? De uma depressão, de uma ansiedade ou até mesmo de um estresse, né? Porque a gente se dedica a cuidar das plantas e, quando a gente se acostuma, assim, a estar cuidando, a gente não fica pensando as coisas ruins, né? A gente procura pensar coisas boas. Aqui, gente, eu dedico o meu tempo com as plantas, de manhã é para cuidar delas. E de tarde, pela parte da tarde, eu fico assim, decorando vaso, fazendo suportes, né? E outras coisas más aí, porque o paisagismo nos oferece muitas coisas. Então, gente, eu sou a prova disso. As plantas me ajudaram a eu me curar de uma depressão. Eu também já tive esse problema, né? E depois que eu me dediquei mesmo, porque eu cuido de planta desde os 13 anos de idade. Mas, como o meu tempo era muito pouco antes, porque eu tinha que trabalhar, ajudar no orçamento da casa, com os filhos, marido, né? Então, eu não tinha muito tempo de ter tanta planta como eu tenho agora. Mas eu sempre tive plantas. Aí, depois que eu me aposentei, eu me dediquei a cuidar das plantas. E hoje, eu vivo em paz. Olha, gente, essas plantas que estão brilhosas assim, eu uso óleo mineral, brilha a folha, tá? É um óleo que, além dele deixar a planta esteticamente bonita, ele também previne as pragas, né? Se você tem problema de pragas, pode passar, que essa planta não vai pegar praga. Olha, aqui eu fiz esse cantinho, com essa bicicleta, né? Eu coloquei essa bicicleta, que deu pra colocar muitas plantas. Eu coloquei as vincas, várias espécies, tem muitas espécies aqui, que eu já vou ter até que tirar, né? Porque está crescendo muito, está ficando muito grande, né? E eu não quero que tu me conta, assim, da bicicleta. Eu vou fazer novas mudas aí, e vou colocar um outro tipo de planta aqui. Então, gente, as plantas, e você pode dizer assim, ah, mas eu não tenho dinheiro pra comprar planta. Então, eu vou dar uma dica pra vocês, olha. Antes, eu também não tinha, assim, muita condição de estar comprando planta. O que eu fazia? É onde eu ia, por aí, nas casas, né? De conhecidas, pessoas aí. Eu pedia, assim, galho de planta, né? E vinha e começava a plantar. Ah, mas eu não tenho vaso. Não tenho vaso bonito pra colocar planta. Gente, hoje tem tantas ideias aí na internet, né? Que você não precisa gastar dinheiro com vaso. Até mesmo numa garrafa de queboa, você pode estar plantando, numa garrafa pet, em qualquer lugar, numa lata. É só decorar e arrumar o vaso, pronto, fica bonito. Olha esse cantinho, gente, que eu fico as palmeiras chamedória e uma areca bambu. Aqui, nesse canto, eu coloquei também essa garrafa de água mineral, olha. Eu fiz, tipo assim, uma abertura na frente e coloquei essa barba de Moisés. Gente, olha só o tamanho que está essa planta. Em uma garrafa. Está chegando quase no chão, né? Essa aqui é aquela azulzinha. Ela também é uma planta muito bonita que ela fica todo tempo cheia de flor. Eu coloquei umas outras variedades aqui também pra fazer, assim, esse contraste, né? Planta colorida com verde. Você pode usar sua imaginação e fazer como você quiser. Que tudo fica bonito. Olha aqui, feito na garrafa de queboa, gente. Eu não sou muito boa de desenho mas aí eu fiz, olha, o rosto da boneca e tô cortando, tô podando aí essa barba de Moisés pra ela ficar assim destacando na boneca, né? Esse suporte eu fiz com juta crua aquele é barbante. Aqui também, gente, olha é uma garrafa de queboa essa aqui eu não fiz o rosto da boneca, né? Então, eu vou deixar a barba de Moisés tomar conta aí eu não vou podar não vou fazer franja só faço franja quando está feita o rosto da boneca, tá? Aqui também, olha é outra garrafa de queboa eu quero que essas plantas elas desçam aqui nessa coluna e enchem essa coluna aí elas ficam todas cheias de planta, tá? É essa é esse meu objetivo aqui e aqui também eu tenho a palmeira não, não é palmeira é a dracena pau d'água, né? Aqui também estou usando óleo mineral nela, tá? Mas, gente, olha eu tenho um vídeo aí no canal que é dos antúrios lá eu falo três receitas caseiras pra você limpar a folha da sua planta ela fica brilhosa também desse jeito aqui passa lá se você tiver interesse de assistir e junto com essa com essa com essa dracena eu coloquei aqui essa planta que ela é uma begônia a begônia asa de anjo, né, gente? Ela é muito bonita essa begônia também então as plantas elas gostam de ficar assim na sombra essas aqui que eu estou mostrando, né? Elas gostam todas de ficar assim na sombra somente na claridade aqui nesse canto também, olha eu coloquei uma palmeira chamedória que também ela já está bem desenvolvida essa planta, gente ela tem um crescimento bem lento olha esse suporte aqui que eu fiz também foi desses barbantes aí de crochê, né? e aqui embaixo eu tenho a Érica essa planta vive cheia de flor o tempo todo muito fácil propagação aqui também outras plantas olha só essa mesa como está cheia de epícia tem coleus tem várias espécies de plantas aí essa planta aqui, gente não é dracena é um é um cotus o nome dessa planta lá que passou aqui também eu tenho coleus, tá? uma variedade de cores tenho muitas espécies de coleus aqui embaixo é vincas e outras espécies de plantas essa planta aqui ela é aquela eu esqueci o nome da planta agora, gente me dê um branco me perdoe depois eu falo cheflera, tá? então é muita planta, né? pra gente ficar decorando aí o nome de todas aqui esse jardinzinho ele está bem recente gente que eu estou fazendo tem planta que ainda nem pegou aqui, tá? mas como o canal estava muito sem vídeo eu resolvi fazer esse vídeo pra colocar aí pra vocês tá? como é que estão as plantas aqui da varanda já que a minha casa agora não está mais alugada aqui em cima a gente coloquei só 11 horas deu uma chuva e como elas estão ainda pequenas não tem muitas flores das 11 horas estão bem poucas ainda mas essa planta é muito rápido em outro vídeo eu vou fazer com mais calma mostrando cada cantinho aqui das plantas tá? cada planta eu estou com um pouco de pressa pra não ficar muito longo o vídeo mas eu vou durante aí eu vou fazendo mais vídeos pra vocês tá bom? então aqui eu fiz só com plantas coloridas e elas estão se desenvolvendo muito rápido muito caládios muitos coléus também gente tem muitas cores de coléus então um grande abraço fiquem todos com Deus e tchau 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 e aí